Boa tarde pessoal, beleza? Vamos agora, pessoal, levar a peça da carreta. Aqui, aonde o pessoal foi de Marinho, da Pinsmar. Estive lá nesse mesmo lugar, tirando meus irmãos do apoio. Mais cedo, o âmbito chegou, tive que ir, mas infelizmente atuou também, o maior sofrimento. Ele falou que agradece muito o cara da Raimux, que ajudou ele. Então, até que fiz mais mil parceiros. Aqui é assim, aqui é o dia e noite. Quando não é eu, é outros companheiros, é outras pessoas. Quando as pessoas não estão do lado, nessa região que nós, do lado de Urucuita, do lado de Pintopes, essa MG402, quando chove, é de fazer dó das pessoas que realmente necessitam de trafegar. Eu tenho muito assim, assim, um desprezo falar. Eu já fiz o pedido do nosso governador, o meu zema, para ver se ele, de fato, tem interesse de nos ajudar. Ajudar quem ajudou ele. Que agora, dia 31, vai abrir as novas licitações. Não é impossível. Não é impossível que... Que não sejam as empresas competentes. Empresas sérias, né? Que realmente, que vai pegar esses trivistas aqui, pegar e fazer. Por quê? Gente, veja a situação quando chove aqui, gente. Veja a situação. Aqui, ó. Se eu vendo, um carro vai nessa pista. Aí o outro tem que desviar para o lado. Aí é a hora que ele fica tolado também. Ó, você vê como é que está a derrota aqui, nesse local aqui. Olha a situação. Se Deus não tiver dó, galera, só Jesus na causa aqui para nós. Ó, você liga uma pessoa, fala, a ponte moiada está passando. Mas acaba a chuva naquela hora, já não passa mais. Aqui não tem segurança nenhuma. Olha o desvio aí, ó. Se ir reta, ponte moiada. É o desvio correto, é o estando correto. O MG402 é aí. Só que dá para esse desvio aqui. O pessoal pita por aqui, ó. Porque carreta, carro grande é por aqui, ó. Tem que entrar aqui, ó. Infelizmente tem que entrar aqui, porque lá não sobe. Olha, dá uma cheadinha boa. Quando eu vim aqui, acho que hoje de mais cedo só estava o lameiro. Daqui a pouquinho eu quero estar com essa festa lá, para nós atender o bolso lá. Porque ele está lá favorado. Não sei se ele está lá desde hoje cedo, desde ontem. Sofrendo lá, pelejando com as coisas. Ele me propôs, ou eu me ligar para esse povo dele, levantar aí uma correria para ele, sabe? Isso na hora, perfeitamente. Vamos fazer isso aqui agora. O pessoal diz uma coisa. Normalmente, o bando falou, a esposa dele fez um vídeo, vai dizer que nada. A situação nossa aqui é crítica, é de fazer dó. É horrível. Mas aguardamos, né, fielmente, que com essas novas empresas agora saia esse projeto aí, gente. Pelo amor de Deus. Isso é promessa antiga. Esse aqui, esse aqui, eu acabei de chumento enterrado nessa região nossa. Mais de 70 anos que o povo vem falando dessa pavimentação asfáltica. Já chegou, constrado, tem o GPS que é asfaltado, esse pedaço. Assim, o povo fala, eu nunca nem vi. Nunca fiz nenhum teste para ver. Olha, a cada momento que passa, mais escura ficando. Hoje agora é 6h e 24h da tarde. É, às 18h, 24h. Já está ficando taco o moço para trocar essa peça lá. E o dia dormindo também. Então, foi Deus que ajudou aqui a arranjar essa peça. Graças a Deus que eu tenho condições. A esposa dele veio trazer a peça para ele. Amor. Isso aqui mais cedo aqui, de moto aqui, estava atolando, gente. Agro solzinho vai secando, sabe? Nossa, é uma situação dessa. Porque se o cara não for para o motor aqui, eu também. Ele vem chovendo aqui, ele afunda aqui, como se fosse uma areia movediça. Tem lugar aqui. O sol fica assim, então. Mas é um abraço mesmo, né? Infelizmente, a gente não tem nada o que fazer mesmo. Mas é pego é com Deus que dá tudo certo para nós. E agora, agora eu acredito, é aguardar mesmo, hein? Não quer guardar. Já tem que tomar guardar para dizer amanhã, depois da manhã, né? Para abrir a carta. Se eles prolongarem a abertura disso aí, você pode saber que tem cambalacho. Não tem condições, não. Olha como é que está essa situação aqui. De moto aqui, está dando trabalho para você transitar aqui. Imagina a pessoa com um carro pequeno, meu Deus. Nossa Senhora. Galera, fica assim, então. Um abraço para vocês. Tamo junto aí nessa luta, nessa guerra. Não tem o dia que essa pavimentação estiver concluída e do Convêncio Alvito, beleza? Abraço. Inscreve no canal se for inscrito. Deixa só o valeu no vídeo para ajudar o canal, ok? Falou então. Pula-se para pagando, não, galera.